Música Bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio que apaziga a razão Eu vou cobrar e com certeza a guerra eu vou ganhar Os trutos e as correrias vão me ajudar Bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio que apaziga a razão Eu vou cobrar e com certeza a guerra eu vou ganhar Os trutos e as correrias vão me ajudar O tiquita aqui do relógio, o jogo já começou Eu vim aqui representar, sou MC Doutor Humildemente tô chegando nesse movimento Todos estão ligados no meu pensamento E tá louco que cabulosa roda em seu redor Os manos se atrasaram, não chegaram com pó Se apresentaram lá no baile junto às gatinhas As mina lá do bairro, a periferia Um aperto de mão e o sorriso então Marcaram a despedida de um grande irmão Minha alegria era tanto eu vi o meu aliado Pois os melhores momentos foram lado a lado A infância que tivemos nunca vou me esquecer Lançava uns facinhos aquilo tudo se vê E tudo passa com certeza, queira ou não querendo E já passou o tempo lá dos movimentos Os inimigos que lembravam de tudo que um louco Falavam que morreu, apenas começou Na traíra de judaia, escondidos no vento Do Caiaro, meu mano, por santo julgamento Tarde de sabadão, tristeza no coração Meu telefone toca, eu te senti a razão Suou logo a sombra, tá da triste agonia Que rola nessa minha tia, essa postia Explode na cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio, capaz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza que eu vou ganhar Os frutos e as correrias vão me ajudar Vamos explodir a cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio, capaz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza que eu vou ganhar Os frutos e as correrias vão me ajudar Na vida regredimos, se o dito não for feito Ser sujeito macho, bolar daquele jeito Pisa falso com certeza e se cai lá no veneno Lá onde os detentos fazem o julgamento Várias vidas de quebradas parecidas ou iguais Tristeza e alegria, os pensamentos ideais De conquistar a liberdade lá do sofrimento Que tão vivendo os mano lá do movimento Atividade na viagem, lembrar do proceder Escutei a mensagem que dizia o quê? Não acredito nisso que você está falando Jogaram meu irmão, eu devo estar sonhando Vamos explodir a cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio, capaz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza que eu vou ganhar Os frutos e as correrias vão me ajudar Vamos explodir a cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio, capaz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza que eu vou ganhar Os frutos e as correrias vão me ajudar A infância que tivemos nunca vou me esquecer Lançava uns facinhos, aquilo tudo você vê E tudo passa com certeza, queira ou não querendo E já passou o tempo lá do movimento Os inimigos que lembravam de tudo que rolou Falavam que morreu, apenas começou Na traíra de judaria, escondidos no vento Atucaiarão, meu amigo, o santo julgamento Tarde de sabadão, de luto no coração Meu telefone toca, eu pressentei a razão Feitou logo a sobretada, triste e agonia Que rola nas famílias, dias após dias Vamos explodir a cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio, capaz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza que eu vou ganhar Os frutos e as correrias vão me ajudar Vamos explodir a cabeça, estraçalha ladrão Feitou logo o neurônio, capaz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza que eu vou ganhar Os frutos e as correrias vão me ajudar Os frutos e as correrias vão me ajudar Os frutos e as correrias vão me ajudar